Olá, meus queridos amigos, excelente noite a todos vocês, o nosso questione-se, tudo bem? Esse vídeo eu quero dar continuidade, porque o tema ainda está aí, né, trazendo bastante informações sobre a questão do rei Charles, agora é rei Charles, é, terceiro. E aí, gente, muita controvérsia acontecendo, não foi tudo só mil maravilhas para a coroação, teve muito protesto também, né, escoceses gritaram palavras feias, que eu não vou repetir aqui, teve também muitos ingleses lá protestando e com placas dizendo, com os dizeres, não é o meu rei, né, inclusive muitas dessas placas confiscadas pela polícia, não dando o direito de manifestação a essas pessoas, né, também muita manifestação a favor, aplaudindo, né, grande massa, porque é tradição, né, tradicional, gostam e foram lá, né, uma grande massa prestigiar o evento, teve show e etc. Aí vocês viram que eu fiz um vídeo ontem que eu mostrei uma imagem que viralizou na internet de um cara com capuz passando atrás ali na coroação, né, e muitos disseram que derramou até um óleo ali, que tipo de óleo seria isso, né, agora tem mais informações, eu fui buscar até num site lá de Israel, o Jerusalem Post, isso mesmo, eles fizeram duas matérias e uma, inclusive, um cara filmou um OVNI ali perto, não quer dizer, né, um OVNI que é um objeto de fora da Terra, é um objeto voador não identificado que ninguém sabe a quem pertence, o que é, né, e de onde é, ninguém sabe o que é, e fica a pergunta, não é? E aí muitas teorias que há muito tempo rola sobre a família real foram colocadas de novo na internet e a grande discussão em torno disso. Agora, a minha opinião é que tudo foi meticulosamente calculado, hora de coroação, data, a questão de números, gente, pra essa turma é tudo muito importante, tá? Data, né, hora, você vê aquele cálculo que eu passei pra vocês, que alguns contestam, outros não, mas tem uma lógica naquele cálculo que deu o 666. Assista meu vídeo anterior sobre esse tema se você não viu que tá completo sobre isso. Então você vê que é tudo pensado, né, nada é por acaso, vamos dizer assim. E aí, vamos lá então pra tela que eu quero mostrar, ó, já deixa aquele like e se inscreve no canal aí, se você não é inscrito, porque todos os dias eu posto vídeos aqui interessantes pra nós, pra sempre contribuir de alguma forma, questionar, tá? E vamos lá. No Facebook aí, segue a página, pessoal. Face, muito importante, você que tá vendo no Face, seguir a página pra não perder aí os próximos vídeos. Gente, olha só. Fotógrafo captura imagens de OVNI estranho na coroação do rei Charles. Então, mais eventos estranhos. Agora, né, o tempo aí tá passando, os dias passando, tem muita coisa vindo à tona, né, muitas coisas estranhas, etc. É o fotógrafo Simon Balsam. Ele tirou uma foto do que parece ser um OVNI voando acima da coroação do rei Charles III do Reino Unido. Relataram vários meios de comunicação britânico. Bom, eu até dizia pra vocês, nada é por acaso. Eu acredito que para o mundo, para grandes coisas que estão acontecendo aí atrás do véu, A coroação do rei Charles é, vamos dizer assim, um ponto decisivo. É um grande start para grandes coisas que virão. Calma. Em próximos vídeos você vai entendendo quando a gente for abordando os assuntos, tá? Mas é o grande start. Quem tá ligado aí, concorda comigo ou não? Sim ou não? Comenta aí, deixa um comentário. Bom, ele tem 59 anos de idade. Ele tava no prédio dele, no 13º andar, tirando fotos. Aí ele fala assim, ó, o tempo estava ruim, então não havia pássaros no ar. E eu realmente não conseguia ver os aviões. Então não verifiquei as fotos até mais tarde. Quando fiz isso, vi esse objeto estranho e pensei, que diabos é isso? Disse ele ao The Mirror. Então a matéria tá lá no The Mirror também, que é um site lá do Reino Unido. O fotógrafo descreveu o estranho objeto como uma bolota flutuante ou algo assim. Mas disse que não sabia o que poderia ser, de acordo com o site. Ele acrescentou, houve muitos avistamentos estranhos de OVNIs recentemente. Então pensei que outras pessoas poderiam adivinhar o que era. E realmente, ultimamente, por isso que eu decidi até gravar também esse vídeo aqui, pra complementar. E eu vou mostrar pra vocês também as teorias sobre o Homem de Capuz, tá? Calma aí, fica até o final desse vídeo. Então veja, recentemente, não só no Reino Unido, mas em várias partes do mundo, e eu tenho mostrado isso aqui pra vocês no canal, tem aparecido muitos objetos estranhos, objetos voadores não identificados, que ninguém sabe a quem pertence, o que é, feito do que, ninguém sabe. Além também da questão do clima estranho, coisas estranhas, raios, os chamados Red Sprites, né? Que teve até um amigo que fez um comentário no canal, que eu mostrei no último vídeo também do Ray Charles aí. O céu do Texas, né? Do nada, ficou tudo vermelho, caiu um raio enorme, aí de repente apagou tudo ali, a eletricidade. Aí depois a eletricidade voltou. Tem muitos eventos desses acontecendo. E aí, com essa questão da coroação do Ray Charles agora no dia 6, pra mim, é agora, entra uma nova, um novo ciclo de alguns eventos. Vamos lá? Bom, teorias de conspiração. Aqui vou deixar bem na caixinha da teoria, tá bom? Não afirmo nada disso aqui. Vou trazer por questão de questionamento e de curiosidade. O que as pessoas começaram a falar? Ray Charles é um alienígena, é um reptiliano, mutante ou um vampiro, né? Começou a sair um monte de coisas nessas questões, né? Existem muitas teorias de conspiração espalhadas pelo público do Reino Unido e no exterior, sobre, entre aspas, a verdadeira identidade da família real britânica. Veja, o Damien Allen, falou com o The Guardian, descreveu a família real como sendo de alienígenas, que vivem em um mundo tão além da nossa compreensão. Veja, essa matéria está no Jerusalém Post, um site sinceríssimo. O teórico também, de conspiração David Icke, né? Ele diz, ele insiste, que a família real são reptilianos, né? É o que ele disse. Eu viajei e estive em 50 países para pesquisá-los, disse David Icke ao News 24 Horas. News 24. Ele assumiu a forma de conhecer pessoas que contam a experiência de ver pessoas, muitas vezes em posições de poder, mudarem de forma humana para uma forma reptiliana e vice-versa, diante dos olhos. Então, ele disse que ele já viu essa questão, o David Icke. Então, essa teoria dos reptilianos diz que eles podem virar esse lagartão aí, né? Virar esse reptiliano e assumir depois uma forma humana. Essa é a teoria, tá? Os híbridos se tornaram, entre aspas, semideuses, parte humanos, parte deuses. Eles foram, obviamente, vistos como deuses. As linhagens híbridas foram as que se formaram as famílias reais dos mundos. Ele diz ele aqui. No Império Chinês, eles reivindicam o direito de serem imperadores, porque são descendentes do deus serpente. Tudo é fundado no mito do dragão e todos eles vêm da conexão reptiliana para justificar o direito de governar. Palavras de David Icke. É ele que disse isso aqui, tá certo? Então, essas teorias vieram à tona. Voltando, aí vem a questão do UFO. Qual é a foto? A foto é essa aqui, né? Por enquanto, tem essa foto aqui. O que é isso? Ninguém sabe, né? Tempo ruim. Não tinha pássaros no ar. Não tinham balões, segundo as testemunhas, segundo eles. E apareceu esse objeto que estava voando. E veja, os aviões ali. Porque ele estava querendo ver os aviões, tirar foto dos aviões, do evento, da coroação. Então, mais uma coisa estranha na coroação e que levantou também as teorias. Foram ali. É de outro lugar, de outro planeta? Ninguém sabe, né? Foram ali para prestigiar? Também ninguém sabe. As teorias estão agora inflamando por causa disso, né? Então, esta aqui é a imagem, né? Aqui, a família real vendo o show lá dos aviões e etc, né? E a matéria fala um pouco sobre o Simon, que foi ele que tirou, quem tirou esta foto aqui, né? Então, vou até dar um zoom. Acho que não precisa de zoom, que é ele ter um zoom na imagem, né? Aqui, ó. Esta seria a imagem. E muitos podem dizer que não pode dizer nada, é um balão, é alguma coisa. É, ninguém sabe o quê. E aí é que está o X da questão. E aí eu volto a dizer. Muitos objetos ao redor do mundo estão sendo vistos, né? Bom, mas não parou por aí. Como eu disse no vídeo de ontem, que foi até o tema do vídeo de ontem, né? Estão falando do Green Reaper, né? Green Reaper, ou o ceifador, ou a morte, né? Compareceu a coroação do rei Charles? Mas por quê, né? É o homem lá de capuz que passou. Muitos estão atribuindo agora também a questão da maçonaria, outras, dos druidas e outras. Surgiu muita coisa, gente. A resposta final, talvez nunca tenhamos de quem era realmente o que estava fazendo ali. Mas, ó. O Jerusalém Post dedicou uma matéria também só sobre esta teoria e sobre a imagem que viralizou. A coroação do rei Charles III, em Londres, no último sábado, chamou a atenção mundial, com milhões de pessoas grudadas na frente da tela da TV durante a cerimônia de uma hora. Mas apenas os espectadores mais atentos notaram um incidente curioso durante as festividades. Em um vídeo que foi carregado no Twitter e posteriormente se tornou viral, uma figura vestida com roupas escuras e um capuz preto, e segurando um cajado, pôde ser vista correndo rapidamente pela entrada da abadia, olha aí, ó. Em Westminster, durante as cerimônias. Naturalmente, isso levou a especulações online selvagens sobre a identidade da figura misteriosa. Variando de pessoas fazendo alusões aos filmes de Harry Potter, ó, até os filmes. A piada sobre a Meghan Markle, possivelmente ter encontrado uma maneira de comparecer. Será que era a Meghan, gente? Pra poder comparecer a cerimônia? Ai, ai. Bom, outros comentários deram a discussão um rumo mais sombrio. Disse assim, né, um dos internautas. Alguém mais notou o ceifador na abadia de Westminster? Uma das pessoas, né, disse isso aí. Outro postou uma foto com uma explicação sobre os rituais das bruxas, olha aí. Que incluem o uso de vestes negras semelhantes às usadas pela figura misteriosa, e outros concordam que deveria ter sido uma bruxa ou um bruxo. Bom, aqui, pra quem não viu, vou pôr de novo, mas assista meu vídeo anterior sobre esse tema. É o momento onde passa lá a figura, ó. Viram só ali? Olha lá, vai repetir, ó. Enquanto ali os soldados ali marchando, né, ó. Olha lá. Ele passa ali. Realmente estranho, né, gente? Olha lá. Passa ali com esse capuz. A toa não está ali, pra alguma função ele está. Qual a função? Essa é a pergunta, né, que fica. Essa é a grande questão. Então, fica ali, é... As teorias, ficam as teorias, né, ó. Antes da cerimônia de coroação, um convém de bruxas e pagãos havia anunciado que eles acompanhariam as festividades com um ritual próprio. Lembra que eu falei pra você de coisas que tem tudo data e horário, tudo certo, né? O pessoal que acredita nisso, eles fazem tudo de acordo com os números, tá? Durante o qual lançariam feitiços para o bom tempo durante a coroação e saúde para o novo monarca, informou o site e jornal The Sun. Bom, outro ângulo das especulações levou a discussões sobre as conexões do novo rei com os maçons. Abre aspas. O monarca britânico tem uma conexão de longa data com a maçonaria escocesa. Fecha aspas. Alegou um usuário do Twitter. Ele continuou dizendo que O rito escocês, retificado dos maçons, usa um manto com capuz preto em algumas cerimônias. Sua sede fica no Mark Mason's Hall, em frente ao Palácio de St. James, onde Charles foi afirmado como monarca no ano passado. Outro comentário também optou por abordar um assunto com mais leveza, diz Aquino, e brincou. A Grã-Bretanha sem maçonaria é como presunto sem ovos. Então, o que você pode esperar? Tipo, afirmando que realmente são eles. Bom, então, o que você acredita que é? O Green Reaper, o ceifador ali. Quem que é? Qual é a função dele ali? Viralizou. Outra coisa para finalizar é que no convite oficial para a cerimônia, também eles falaram sobre esse rosto aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir a imagem aqui. Deixa eu salvar a imagem. Vamos lá, gente. Abri a imagem aqui. Vou dar um zoom aqui. Seria essa parte aqui. Esse é o convite oficial. A coroação da majestade. Tem aqui o rei Charles e a rainha Camila. E aqui embaixo, esse rosto verde. Que eles falam que tem alusão a essa questão também mística. E eles falam aqui, o homem verde. Essas alegações continuam as discussões sobre o paganismo e o simbolismo oculto em torno da tão esperada coroação de Charles III. Um dos principais pontos de discórdia foi o convite oficial para a cerimônia de coroação, que incluía uma representação do homem verde na parte inferior do cartão. O homem verde é um antigo motivo inglês que aparece nos tetos de igrejas medievais ou é frequentemente esculpido em pedras de pavimentação de jardins. Mas também é pensado para ter conotações pagãs. Que tenha conotações pagãs, como algum tipo de Deus, alguma coisa assim em volta da natureza. Um ser, vamos dizer assim, representante da natureza. Bom, o parlamentar britânico Zach Goldsmith respondeu a essas alegações sobre conexões pagãs afirmando o seguinte, é um símbolo, entre outras coisas, de nosso relacionamento com o mundo natural. Ou em termos cristãos, a criação de Deus. Isso é lindo. Ou seja, o homem verde, esse rosto aqui, seria um representante, segundo ele, da natureza. E aí eles dizem, mas aí os próprios britânicos, dizendo que tem conexão com o paganismo. Bom, então, esse talvez seja o último vídeo que eu faço sobre esse assunto. Estou trazendo para vocês essas curiosidades nessa conversa aqui. E deixar o questionamento. Não temos muitas respostas, temos mais perguntas do que respostas. E muita coisa curiosa acontecendo ali. Então, fica até difícil ir pegando tudo ali. Mas, vamos devagarinho. E fica aqui os grandes questionamentos. Espero suas respostas ou mais perguntas aqui nos comentários, para a gente engrandecer o debate disso tudo, com as teorias, etc, etc. Tá bom, gente? E eu te espero lá no Instagram, onde eu tenho postado muito desse tipo de conteúdo e muitos outros. vídeos, onde a gente vem despertando a mente para muitas coisas que estão acontecendo e fazendo também muitas perguntas. É importante fazer muitas perguntas, tá certo, gente? E veja o último vídeo que eu postei ali, em Nova York, para você ver o que está acontecendo. Você vai falar assim, misericórdia, gente. Que coisa. Bom, gente, mas então, fechou, tá? Deixa a sua opinião sobre tudo isso. sobre essa coroação, sobre o dia, a questão lá dos dias, do horário, a questão do ceifador passando lá atrás, né? O que é aquele homem? O que representa? Qual a função? Deixa a sua opinião. Depois eu vou ler aí os comentários de vocês. Combinado? Forte abraço. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.